Depois de mais de um ano esperando pela casa própria, 499 moradores do Jardim São Paulo finalmente tiveram um sonho realizado. Mas o que era para ser motivo de alegria, rapidamente virou dor de cabeça. Isso porque pelo menos 100 casas ainda estão sem energia elétrica. Esta moradora que não quer ser identificada, conta que sofre com um problema desde que mudou, há 17 dias. Não tem televisão, meu celular é 24 horas descarregado, porque aqui não pega direito. E aí eu tenho que levar nas casas dos outros para poder carregar o celular. Para dormir, eu tenho que dormir aqui no chão, que é mais claro, por conta do porte. E aí é um descaso. A gente liga e não fala nada direito, aí fala que é para aguardar, que vai jogar no sistema e nada. Não resolve. Os moradores denunciam que algumas casas que estão desocupadas já receberam energia, enquanto outras que já estão ocupadas ainda não foram atendidas. Eu tenho que cozinhar feijão praticamente todos os dias, porque é azeda, tem que jogar fora, porque não tem energia para conservar. Os moradores contam que para ligar a luz, a Companhia de Energia Elétrica de Goiás alega que é necessário que os fios estejam dentro do padrão atual da empresa. Como as casas foram construídas há algum tempo, na época o sistema de ligação era diferente. Esse morador conta que só conseguiu ligar a energia porque pagou um eletricista. Eu tive que pagar 30 reais para a Selga modificar o padrão, né, para fazer a ligação. Porque esse padrão que a consultora entregou para a Selga, ele é aprovado em 2015. Em 2016 já foi outro padrão aprovado. A solução é pagar por fora, um eletricista vem, modifica e a Selga vem em liga. Outro problema enfrentado pelos moradores é a coleta seletiva que só passa uma vez por semana. Eles reclamam do mau cheiro e do lixo acumulado. A gente deixa o lixo dentro de casa, a coleta só passa uma vez na semana, na quinta-feira, o lixo fica fedendo. Às vezes dá até bicho, mau cheiro, a gente tem que guardar o lixo porque é só uma vez na semana.